Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Hoje eu tô começando aqui por esses arranjinhos de cactos aqui, pra mostrar os cactos, pra quem gosta de cactos e sempre tá pedindo aí pra eu mostrar os cactos. Porém, hoje o vídeo é pra eu estar atualizando quatro plantinhas aqui pra vocês e até quero a ajuda de vocês aí pra identificação delas, que eu ainda não tenho. E também, se estiver um pouquinho sujo, não se importem, tá? Porque nós temos aqui no nosso quintal alguns inquilinos. Tem uma família aqui, ó, que acabou de nascer uns passarinhos aqui de aquela espécie de cambacica, que são muito, muito fofinhos e até agora eles estão dormindo, estão bem silenciosos. Porque os bichinhos, ô bichinho pra berrar. Aí então eu vou mostrar esses arranjinhos aqui. E aí nós vamos lá pras suculentinhas. Elas estão sendo cultivadas aqui do lado da minha crássula mínima. Vou chamar de mínima porque tem até uns outros nomes aí. Essa daqui é a crássula que tem folhinhas menores, que fica muito, muito linda. Fica um bonsai. Até eu acho que já mostrei pra vocês naquele vídeo lá de 30 suculentas super fáceis de cultivo, que são suculentinhas fáceis de cultivo. Então, dê uma conferida aí. Dê uma maratonada nos vídeos que tem muita, muita coisa legal aí. Também nos vídeos passados. Aí, deixa eu mostrar essas mamilárias aqui, porque se você quiser cultivar cactinho, que são fáceis de cultivo, é as mamilárias, gente. Olha só. Aí aqui, eu tenho mamilária prolífera. Tenho o Equinopsy Calochilora. Meu Deus, esses nomes, meu Jesus do céu, né? Só misericórdia. Ó, estão escutando o barulhinho deles. Olha ali, gente do céu. Olha ali. Ela dando comidinha. Ela tá dando comidinha pro filhotinho. Ai, gente, que coisa linda. Ai, que fofo, gente. Eu tenho que parar o vídeo, eu tenho que mostrar isso. Ai, que bichinho berrão. Ai, que fofo, gente. Não quero espantar ela daqui. Ela ou ele, sei lá, né? Pode deixar, menino. Eu vou sair daqui, vou deixar você cuidar da tua família. Ai, que lindo. Aí, então, eu vou mostrar as suculentas pra vocês, pra deixar a família em paz ali, né? Deixar os paizinhos ali de primeira viagem curtirem os filhotinhos. Vamos aqui pro cantinho. E tu tá de olho, né? Eu vou te prender no canil. Se tu mexer nesse passarinho, porque esses dias ele comeu uma rolinha. Ai, se tu comer a minha cambacica ali, com os meus inquilinos. Seu papapassarinho. Aqui a gente tem o costume de falar cachorro papagalinha, né? Não pode ver galinha, pintinho, passarinho, nada, né? Seu danado. Né, Marques? Não pode? Não pode comer o passarinho. Sai daí! Sai daí! Vou te prender! Hum! Então, vamos aqui pra bancada. Que eu quero mostrar pra vocês as suculentinhas que eu separei. E... E dar atualização pra vocês. Que tem... Olha... Ai, que foço mais gostoso! Quando o foço aparece, é pra fazer o quê? Hein? Esse focinho gostoso é pra se inscrever e deixar seu like, né? Hein? Hein, gostoso? É, sozinho, bom. Ai, ai, deixa eu começar pela primeira. Ela veio bem miudinha aqui pro meu cantinho. Que é essa plantinha aqui. Muito, muito fofa. Eu coloquei aqui uma possível identificação dela, mas eu acho que não é. Equeveria super primavera. Tô achando que não é, tá, gente? Então, só atualizando, porque eu já mostrei pra vocês quando ela veio. Ela veio um tisquinho, bem pequenininha. Não tá gostando muito do sol da parte da tarde. Então, eu tô colocando ela no sol da parte da manhã. Por isso que tem a bancada aqui ocupada. Aí, como que tá aqui dentro de uma bacia, né? Aí, então, eu tiro quando chove demais. Aí, então, gente, eu quero a ajuda de vocês. Que plantinha que é essa daqui, gente? Porque eu não faço ideia. Aí, deixa eu mostrar essa outra aqui. Até me falaram. Ai, Simone, eu cultivo a minha no sol, ao sol e chuva. E tá bem bonita. Mas a minha eu tentei e deu apodrecimento de caule, gente. Porque eu tô me arriscando a deixar, sim, algumas plantinhas a sol e chuva. Tanto que aqui, ó, essa bancada aqui que vocês estão vendo, que tá tomando esse sol maravilhoso da parte da manhã. Agora são umas nove horas da manhã. O sol até tá bem, bem suportável. Ela toma chuva, sim. Porém, todas as minhas plantinhas, assim, que eu vejo que são mais sensíveis, depois de três dias, eu já não deixo mais tomar tanta chuva. Claro, tem, salvo aquelas umas que estão em bancadas lá no jardim, aquelas lá não tem jeito. Aquelas eu não tenho como recolher, não tenho como fazer nada. Então, eu já fiz até de propósito aquelas bancadas pra ter um lugar pra eu colocar as sobras dos meus replantes e também pra cultivar ao sol e chuva, porque tava dando muito trabalho regar tanta, tanta planta, gente. Então, e se perder também faz parte do cultivo perder algumas também, né? Então, depois de três dias de chuva, essas, dessa bancada aqui, elas são cobertas. E aqui, infelizmente, já não cabe mais nada. Ah, então, vamos pra minha paniculata aqui, ó, que tá dando um filhotinho. Eu pensei que eu tivesse que ter de fazer a poda dela, mas não precisei. A única coisa que eu fiz foi suspender completamente a rega dela, e aí ela se recuperou. Provavelmente, ela vai ter algum machucado aqui entre as folhas, ali no caulezinho dela, que vai tá cicatrizado, porque a plantinha aqui, ela se recuperou lindamente, gente. Ela tá super, super bem. Olha que lindeza essa planta. Muito fofa, né? Olha só. Incrível. Ah, e também nesse vídeo, eu quero mostrar pra vocês, é, alguns, algumas suculentas com floração, que eu acho muito, muito fofa. Aí, aqui, me deram sugestão de vídeo, é, sugestão de vídeo, sugestão de nome pra essa plantinha, e eu anotei, e se eu achar, eu vou deixar na edição do vídeo agora, pra vocês. Essa plantinha aqui é linda, linda, linda. Até teve algumas sugestões que eu acho que daí não é, não sei também se é misericórdia, tem muita planta. Mas assim, gente, eu tô curtindo demais essa plantinha. Olha só a plantinha, olha só a coloração dela. Olha que linda, olha a fofura. E ela se assemelha muito ao cultivo das agavoides. É uma planta muito, muito simples. Então, sempre observe a sua plantinha, dê sol pra ela, mas tome cuidado com o sol agora do verão. E filtre o sol. Aqui, gente, eu tenho uma tela aqui, ó, que quando fica muito, muito quente, aí eu baixo ela. Ah, e aí também, deixa eu mostrar outra suculentinha aqui, que até perguntaram pra mim nos comentários, já deve tá fazendo um mês esse comentário, perguntando se eu ainda tinha as minhas, deixa eu lembrar aqui, e dorete. Então, gente, plantinha muito pequena, plantinha de porte menor, você tem que ter um pouquinho mais de prudência agora no verão. Então, tome cuidado com o sol do verão, com as suculentinhas menores, com as suculentinhas assim, pequenas. A minha dorete aqui, ó, ela ama, ama o sol. Só que aqui, ó, deu uma chamuscada bem ali do lado de dentro. Deixa eu botar ela aqui, pra dar, pra mostrar pra vocês bem aqui, ó. Um pretinho. Ah, então, ela tá habituada, e por mais que tenha dado um pontinho ali, meio de queimado, eu não vou tirar ela do sol. Ela vai continuar no sol, queimou, queimou, não tem mais o que se fazer. E aí, esse era o grande erro que eu cometia bem no começo da minha coleção. Que era quando a planta queimava, eu tirava ela do sol. Não tira do sol, deixa ela no sol, porque queimou, dali não vai aumentar mais. Porém, você pode daí perceber que o sol tá muito forte e colocar uma tela pra filtrar o sol, e daí não aumentar a queimadura. Porém, não tira do sol. Eu acho melhor não tirar, porque ela já tá se habituando. Ela queimou, e muitas aqui, ó, quando o sol tá forte, que acontece às vezes de dar uma queimadurinha só, acaba que eu coloco a tela, e aí a queimadura para. Então, deixa, não tira. Deixa ela no sol, que ela vai, vai, vai. Ela sofre um pouquinho, mas ela vai se habituar ao sol. Então, só tome um pouquinho mais de cuidado com as suculentinhas que são de porte menor. Porque às vezes, é muita chuva, muito sol, sol forte ali, aí vem aquelas tempestades, e acaba que é dias seguidos, às vezes, que dá aquelas tempestades, né? E aí, acaba não secando o substrato, por mais que ele seja drenável, e aí, acaba dando apodrecimento, às vezes, você toca e a menina se desmonta todinha, né? Então, não tira do sol, mas toma cuidado. Substrato bem, bem, bem drenável, tá bom? Tenha bastante prudência. Usa tela, que eu acho bem legal o cultivo com as telas sombrite. Aqui, ó, eu tenho uma plantinha que tá muito, muito linda. Olha só, tá nessa latinha, também veio bem pequenininha. Vou deixar na edição do vídeo o nome dela. Olha só, muito, muito parecida com a secunda. Se eu não me engano, ela é uma secunda. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Olha só, muito fofa. Ela se assemelha muito à secunda normalzinha que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui na sombra. A essa daqui, ó. Essa daqui eu tenho um vaso cheinho dela. Olha só. É muito linda essa plantinha, né? Ela fica nesse azulado aí, ó. Muito fofo. Olha aqui, ó. Quase a mesma coisa, né? Só que, essa daqui, essa daqui tá tomando sol. Daqui a pouco o sol vai chegar aqui. Ela não fica com as pontas avermelhadas como essa daqui, ó. Essa daqui é diferente. Muito fofo. Também é azulada. Suponho que essa daqui também seja uma variação da secunda. Ah, deixa eu mostrar pra vocês outra aqui, ó. Que eu tirei de lá. Que essas daqui são as pumilas. Elas estavam sendo cultivadas lá na frente. Não sei se vocês lembram. E aí, eu acabei perdendo uma rosetinha aqui. Uma rosetinha aqui acabou indo pro céu das suculentas. Aí, opa! Já deu o alerta, né? Soou o alerta. Então, eu vou ter que tirar o vaso de lá. Porque o sol tá muito, muito forte lá naquele banco. Que eu acho que eu vou ter que filtrar. Aqui deu uma queimadinha, ó. Tá vendo? Então, quando você nota umas queimadurinhas assim, ó. Já é sinal de que a plantinha tá começando a ultrapassar a quantidade de sol. Tipo aqui, ó. Aqui também, ó. Essa planta aqui é chata. Gente, o plantinha chata, gente. Aqui deu uma queimadinha, ó. Tá vendo? E aí, quando ela começa a crescer, ela já começa a crescer toda torta. Aqui até tem uma coxonilha. Ih, caiu. Aí, então. Deem uma observada nas suas plantinhas aí. E veja se o sol não tá muito, muito forte no seu cantinho. Deixa eu mostrar uma menina aqui que deu floração, de novo. Essa daqui é a Simulans Laguna Sanches. Fofa demais. Então, a dica principal aí é o uso de tela, gente. Usa a tela, protege as suas suculentinhas, porque o sol vem e ele queima mesmo. Mas não pode ficar sem sol. Então, filtra o sol. E queimou, não tira do sol igual eu fazia. Continua deixando ela no sol. Que filtrando o sol, daí você não... Ela não vai queimar mais. Deixa eu mostrar aqui esse arranjo aqui, ó. Que melou mais uma Ripley... Ripley? Não. Essa daqui é a Water Lily. Não sei por que que eu falo Ripley Wires. É Equeveria Water Lily. Essa Equeveria... Tinha, eu acho que umas duas Equeverias aqui. Aí, depois daquele replante que a gente fez junto. Aí, acabou melando. Aí, eu tinha a Rosetinha lá do Jardim. Que eu tenho um vaso lá, que é cultivado ao ar livre. E ela tá se dando super bem ao ar livre. E lá ela tá linda, 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 gente. Aí, peguei uma Rosetinha de lá. E olha só a diferença. De onde toma menos sol e onde toma mais sol. Lá, se eu não me engano, toma umas seis horas de sol. E aqui, ó. Olha aqui. Aqui toma três, eu acho. Três horas nessa bancada aqui. Até agora, nessa época do ano, o sol já tá virando. O sol, é... O sol ultrapassava. Entrava dentro da garagem no outono e inverno. E agora, o sol já tá recuando. Aí, aqui, ó. Aqui, assim, já tá batendo sombra. Aí, até por isso que vocês podem ver a diferença de duas plantas iguais. Olha aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, ó, que tá acostumada a tomar sol, ó. Ela não queimou. E essa daqui queimou. Tanto que é essa faixa, justamente, que tá batendo sombra. Então, eu vou ter que trazer esse banco um pouquinho pra cá. Ou tirar esses vasos e trazer mais pra cá, gente. Pra poder tomar sol. Então, é assim que é o cultivo. A gente vai observando, vai vendo quando o sol recua. Quando o sol avança. Quando o sol fica muito forte. Quando o sol fica mais fraco. E assim, a gente vai indo no nosso cultivo. Tem que observar, gente. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho nas pragas. Tem que ficar de olho no excesso de exposição ao sol. Na falta dele também. Pra você ter um cultivo melhor. Pra você ter um pouquinho mais de sucesso com as suas suculentas. Mas, mesmo assim, acontece, gente. Da gente, às vezes, perder plantinha. Acabar perdendo e queimando. Ou tendo apodrecimento de caule. Isso é super normal. Então, faz parte, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra falar hoje pra vocês. Queria dar atualização daquelas plantinhas. Deixa eu mostrar esse vaso lindo, lindo, lindo. Eu tenho dois aqui, ó. De chavianas. Que tá um luxo, gente. Olha aqui que coisa mais linda, gente. Tá maravilhoso, né? Olha aqui, ó. Tá começando a vir o sol, ó. Muito fofa, né? É uma plantinha complicada. Meio lindrosa. Mas eu amo. Olha só esse efeito dessa planta. Ela se dá a meia sombra, sim. Só que daí as rosetas ficam mais abertas, sabe? E também fica mais propensa à coxonilha. Aqui, por enquanto, ela tá bem limpinha. Fofa, fofa, fofa demais. Então, é isso, pessoal. Vou me despedir com vocês, de vocês, com essa floração linda que ainda está dando. Aqui, ó, do Graptopetalo Magdogale. Que é uma plantinha fácil de cultivo. Gosta muito, muito do sol. Deixa eu arrastar ele um pouquinho pra cá. Fofo, né? Ah, e deixa eu mostrar também o meu Aurora, com o meu Obesum, que eu fiz um vazinho aqui, ó. Tá lindando aqui. Olha só que fofura. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida no cultivo de suculentas, suculentas, ou alguma em especial, deixa aí nos comentários, que se eu achar o link do vídeo pra vocês verem, eu deixo aí pra vocês. Ou então, eu vou tá respondendo nos comentários. Tá bom? Eu sempre tô dando uma olhadinha nos comentários e sempre tô respondendo a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!